Cara, o Breaking Bad, ele tem umas paradas ali que você só vai ver na segunda vez que você assiste a série, cara. Que, porra, eu nem sei se eu consigo enxergar isso que você acabou de descrever. É, é, é. Você conseguia ver ele triste, ele feliz, ele isso, aquilo. Cara, eu achava impressionante a transformação de Walter White para Heisenberg, por exemplo. Dois caras completamente diferentes, eu achava aquilo chocante, sabe? A maneira como ele tratava a família e a maneira como ele tratava o moleque lá, o... O Jesse. Yeah, science! Science, bitch! Porra, o lance dele se tornar um assassino, ele era um professor bundão, cara. Que era esculachado pelo cara do Lava Rápido. E ele vira um assassino, e ele mata friamente mesmo. E ele manipula o Jesse mesmo para o Jesse ir lá e matar alguém friamente. E ele deixa a namorada do Jesse morrer. E ele podia só virá-la de lado que ela não morria. Então, assim, essa transformação ao longo da série. E o... Tem uma cena. Eu não sei se tu vai lembrar. Que tem, nessa série, assim, o criador até fala de um jogo que ele faz com cores e tudo mais. É maneiro você ler sobre o que o criador está falando sobre a série. E você assistir de novo. Com essas informações novas, sabe? Aí tem uma cena que ele está falando com a Skyler. E... É a cena que ele fala que... Pô, ela tem... Pô, e se alguém bater a porta aqui, não sei o quê? E ele fala, se alguém bater a porta, eu estou batendo a porta. Eu sou o perigo. E, assim, ele começa o Walter White ali, não sei o quê. E ela vai enchendo o saco dele. Ele troca de camisa, bota uma camisa da outra cor. A cor do Heisenberg, sabe? E ele se transforma, cara. Numa cena só. E eu olhando aquilo ali, depois de já ter visto as paradas do criador da série. Ele falando das cores, não sei o quê e tal. E eu olhando aquilo, cara. E eu... Impressionado. Essa é a melhor série que eu já vi e... Disparado, sabe? Eu realmente gosto... É uma pena que a Mariana não gosta, minha esposa. Eu queria muito assistir com ela, cara. Porque, cara, é... Não sei, essa daí é transcendental pra mim, cara. Eu gosto muito. É maravilhoso. Eu gosto de uma série muito merda também, tá? Ah, tem o seu lugar, né? Tem o seu lugar. Eu gosto... Pelados e não sei o quê. Não, eu não vou dar um nome de Matheus. Largados e pelados. Vou... Ai, minha irmã, como é que é? Vou casar, ir agora. Essas coisas, né? Home and Health. Tem que ir lá 90 dias. Eu estava falando de Supernatural. É mesmo, sabe? Sobrenatural. Mas isso tudo que você falou, está no roteiro. Essas situações acontecem. O cara não precisa chegar e botar dois pés na porta e falar Eu sou foda! Não. Ele chega e fala. Eu sou foda. Você viu tudo que ele aprontou, tudo que ele fez e fala Caralho, esse cara é foda. Então tem uma construção de roteiro, de isso, de aquilo, de aquilo outro, né? Que você não precisa fazer uma cara de mal pra você, né? Você é mal. Tinha um diretor meu que falava. O vilão não toma banho com cara de mal. Com cara de mal puto, entendeu? A gente não faz coisas ruins que a gente tá com cara de mal. Aliás, a grande parte das pessoas ruins acham que são boas. Elas só tão fazendo as coisas do jeito que elas acham que você fez. E a gente de fora olha e fala. Pô, esse cara é mal pra caramba. Então tem muito da situação. Cada vez mais o negócio é o menos na atuação. Entendi. Bom, entendi. Agora assiste de novo o Breaking Bad com tudo isso que eu falei. Vou assistir de novo mesmo. E quando você falando isso aí, a primeira coisa que eu lembro é de... O Máscara. É de... Smoker! Que eu sou louco pelo Jim Carrey. Sobre as expressões serem grandes, você diz, né? Jim Carrey é o exagero humano, né? Porra, e o Máscara ainda tem esse nome. O Máscara. Mas quando você fala de Ace Ventura, o cara não precisava fazer aquilo tudo. Fazer aquelas caras e bocas. Você fala, ah, Debbie Lloyd. O cara vai fazer um Debbie Lloyd. Mas o Ace Ventura... Caraca, bicho. Tem gente que odeia. Tem gente que odeia. Eu sou louco pelo Ace Ventura. Sério? Eu não conheço ninguém que odeia. Nem eu. Tem gente que odeia. Não, não, não. O Jim Carrey, assim, esse exagero, né? E o Jim Carrey virou um Buda, né? Virou um pensador, um cara. É verdade. Cara, tá babudão. E fez séries, fez filmes super importantes, super bonitos, né? Como Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. E o próprio Andy que ele fez, né? Uma homenagem a um outro comediante que não tinha graça e tal. Não sei o quê. Ele fez coisas bem rabudas e tal. Pois é, né? E assim, deve ter sido muito interessante pra ele porque ele era o palhaço da parada. E aí ele... Acho que o primeiro filme mais sério que ele fez, acho que é 21. Acho que esse é o nome do filme, 21. Esse eu não vi. Ele pira no... Ele começa a enxergar esse número em tudo quanto é lugar. Sim, eu já vi. Já viu, né? Enxergar o quê? Ele entra numa pira... Acho que é 23. Não tenho certeza. Ele encontra um livro. Ele é um... Parece que ele é um carteiro, uma parada assim. E aí ele encontra o livro, o 23, que começa a ser o número 23 a tudo. E aí ele começa a ver aquilo e vai ficando maluco e tal. E é muito mais sério. E assim, é meio... Fica assim, caralho, esse é o Jim Carrey? Sabe? É que nem o Adam Sandler com um clique. É, mais ou menos. É mais ou menos. Mais ou menos por quê? E ela te expula a show, Iás. Tá no socão. Quer vir da sua opinião? O clique eu não vi, mas tinha uma coisa realmente de ele não conseguir, né? É, um bagulho meio assim, cara... A ideia é mais ou menos assim, cara... Presta mais atenção nos momentos maneiros da tua vida. Vive o presente. Vive o presente. Essa é a pira do filme. Vive o presente. Claro que tem momentos de comédia, mas eu digo, é um filme mais dramático que o Adam Sandler costumava fazer. O final é meio sinistro e tal, é verdade. É, é muito legal quando você vê um ator que você costuma ver de um jeito, ele se desafiando a fazer de outras formas, né? Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, é... Se liga, olha só. Primeiro que você pode se tornar um membro, e aí você pode se tornar tanto um membro burguês, quanto um membro humilde. E aí você tem uma diferença aí no que você vai ganhar de volta. Desconto na loja, uns adesivos que a gente manda, e por aí vai. Tem várias paradas.